Oi, Jorge, tudo bem? Foi um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. É um prazer meu, eu tava super curioso pra vir nessa visita, pra estar nessa visita aqui com você, porque todo mundo só fala do método 5S. Tá na primeira pergunta, assim, por que 5? 5 estratégias, né? Então a gente faz todo um tratamento baseado em 5 técnicas, uso de nutricêuticos, que são polivitamínicos. Polivitamínicos é 1, 2. Ômega 3, 6 e 9. Ômega 3, 6 e 9, suplementação com óleos. Suplementação com óleos. 3. Parte estética, procedimentos estéticos, que visam também acelerar o metabolismo. Ó, 4. Acompanhamento nutricional e psicológico online e diário. E a quinta, Larissa? Quinto método, quinta estratégia. Quinta estratégia, reeducação alimentar, Jorge, importantíssimo. Agora, o mais legal de tudo isso que eu fiquei sabendo, que tem uma história do hipotá-la no Itaú. Isso. E é o grande segredo desse método. É. Pra saber melhor, vamos pra sua sala. Vamos lá. Larissa, esses cinco pontos que a gente falou agora, eles visam desinflamar o hipotálamo. O hipotálamo. Por quê? O que ele faz na gente? Porque isso, pra mim, gente, é novidade, tanto quanto pra vocês aí. É isso aí. O hipotálamo é um órgão no nosso sistema nervoso central que ele tem diversas funções. Em relação ao emagrecimento, ele controla a saciedade, a sede, o gasto energético, né? Como é a obesidade e o sobrepeso, os estudos mostram que esse hipotálamo, ele se encontra inflamado pela quantidade exacerbada de gordura saturada, né? Então, o método 5S visa reprogramar, desinflamar esse órgão, né? Através das técnicas que a gente já conversou, né? E através dessa desinflamação, ele volta a ter as funções dele normais. A leptina consegue chegar no hipotálamo pra dar as respostas certas, a resposta da saciedade, enfim, a sede, a fome, né? Tudo isso volta a funcionar normal. Esse método foi criado em 2015 pela fisioterapeuta bermatofuncional Edivana Poutronieri. Diante de muitos estudos, ela criou o 5S e testou em si mesmo. O resultado? Ela enxugou 24 quilos. Hoje, o método já atende quase 10 mil pessoas em todo o Brasil. Outro diferencial do método 5S é que tem acompanhamento diário, psicológico, nutricional e também tem a parte de estética, que é nessa sala que a gente está aqui, que a gente já vai falar da parte estética. Como é que é feito esse acompanhamento diário na parte nutricional e na parte psicológica? O método 5S tem um aplicativo, Jorge, né? Então, os pacientes baixam esse aplicativo nos seus celulares, né? E através dele, eles fazem as postagens do peso, as postagens do almoço e do jantar. Agora que a gente está aqui nessa sala, acontece também um outro acompanhamento. A pessoa vem para cá duas vezes na semana, isso? Para essa sala, como tem a parte estética? Isso, aqui é a parte da estética, né? Então, a esteticista faz o protocolo estético do método, né? A gente tem uma das questões, é a manta térmica com infravermelho longo. Então, o paciente vai vir, vai passar um tempinho aqui com a gente, né? E aí vai passar pelo protocolo, que dura em torno de uma hora, uma hora e quinze. Os homens podem eliminar até 15 quilos em 30 dias, fazendo corretamente o método 5S. Isso mesmo, Marissa? Isso mesmo, dependendo do IMC, a gente faz a avaliação, né, Jorge? Como eu te falei já antes, né? Para a gente poder fazer uma avaliação e ver se ele se encaixa, dependendo do IMC dessa pessoa, até 15 quilos em 30 dias. E mulheres, até 12 quilos, né? Larissa, você me convenceu. Aonde eu acho vocês aqui em Cascavel? Eu quero fazer um método 5S em Cascavel, você vai procurar quem e aonde? Vai procurar a Clínica Josefinas, né? Aqui na Rua Fortaleza, 676, esquina Camarechal Rondon. Então, em Chapecó a gente também está presente, está inaugurando agora em agosto, né? E em Frederico Vesfale, no Rio Grande do Sul, lá na Essencial. Legal, então, ó, entre em contato com eles em Cascavel, em Chapecó, em Frederico Vesfale, acertei! Os telefones estão aqui embaixo, procura um novo método de emagrecimento, que não é moda, é muito estudo, comprovado, muita gente aí já emagreceu, e nunca mais vai engordar com esse método revolucionário, que é o método 5S. Obrigado, Larissa. Obrigada a você, Jorge, foi um prazer te receber aqui, para conhecer um pouquinho. Prazer todo meu. Obrigado, Larissa. Legenda por Jager Legenda Adriana Zanotto